De Elf e Paredóis, Estourado Ligou o telefone, Assessor QR Code Escolheu a bebida, Abriu um sorriso e disse É hoje Que chega um garçom Com uns balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu eu em casamento Restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom Com uns balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a superar Já não bastava a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu eu em casamento Restaurante aplaudiu Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita ideia Escute aí ó Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi Na minha vida Não tem volta Ações Dela atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi Na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Comcar Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É gobo de assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro De Elfim Paredões Estou dado Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta menos eu É o feria É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Na lição feriado Não gosto no prato que você perdeu Não gosto no prato que você perdeu O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo E gote se bem Pois a minha parte eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Mais um do repertório Que mais um não tá A sua paciência tá assim Já acordou Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra te De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na de som, ferinha De Elfimário 2, Estou na dor Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Oh vida Essa é doida demais O repertório que machuca Acervonews.net Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pia parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pia parte vai ser minha Por não resistir Adição, ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simorimegues Estourado Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Igote C10 Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme A brindou de larme Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudo esse cara Menos um maluco Na noitada O repertório que machuca De Elf para dois Estou grado Procurei Encontrei Meu amor Minha cara metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Não tô Quero ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não dou Nem sei do ar Sonhar viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amor Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Mas eu bebo Mas eu bebo pra tentar te esquecer Mas eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superer Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você E gote c10 Sucesso meu parceiro Felipe Clara Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando Outras bocas Tô arrancando outras roupas Pra tocar no seu coração Pra tocar no seu coração De superer Com força Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você E gote c10 Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te ame Desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus Quero emburrigar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Sucesso é a Fela Santos Ô, musical Na de São Feria, véi De Elf para 2 Estourado Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu Já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque eu não liguei Clássinha da Serenha está Deixa comigo na soferinha É boa sofrer Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente o lovezinho, barzinho De Elf para 2 Estourado 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 Estourado